É, tamo aqui no quilômetro 379 da rodovia BR-277 sentido Guarapuaba, tamo descendo pra capital, vamos voltar pra casa. Então aqui eles tão fazendo uma terceira pista, uma faixa adicional, aqui já tinha, aí vocês vão ver ali, os caras eram tão relaxados, o pessoal aí da rodovia, e foram deixando, deixando, e agora é só pro final do contrato deles que eles vão fazer, verdadeira sacanagem, aí eles tão fazendo agora, olha só, veja bem ali, pelo vídeo aí você não vai conseguir enxergar isso, mas estamos numa subida aqui, ó, tá vendo? Aí a hora que acabou a subida aqui, ó, antes de acabar a subida, tá vendo? Acabou a terceira pista, e logo em seguida, ó, é só uma decidinha de nada aí, ó, lá na frente, ó lá, ó, lá na frente, lá bem na frente daí tem a terceira pista, aqui tinha que ter continuidade, ó, é o que eles tão fazendo agora, ó, aí ó, olha o capricho, e tão fazendo as pressas, e geralmente quando fazem as pressas, a coisa não fica boa, né? Ah, graças a Deus que tão fazendo, né? Do jeito que a coisa tá indo aí, é, mais um mês tá pronto, eles tão indo bem ligeiro. E ali é a mesma coisa, ó, mal acabava a subida, mal acabou a subida ali, já acabava a terceira pista. Então, o caminhão carregado, ele não desenvolve, não adiantava nada. Tá vendo? Aqui, ó, não acabou a subida, ali acabou a terceira pista, ó. Aí aqui eles vão continuar também, ó, vai até lá pra frente, ó. E aqui é uma região que dá muito essa, essa, esse trecho aí da, da Lagoa Seca até Guarapava, é um lugar que dá muito acidente. Espero que isso aqui, né, não deixe essa pessoa mais atiçada a correr, né? A pista vai tá mais livre, vamos correr mais. Olha aí, ó, já tá, vai ser até aqui, ó, já ajuda e ajuda muito, né? E acabou o vídeo. Fica com Deus, pessoal, até mais. Tchau. Tchau.